A rua de casa, meu Deus do céu, caramba, quanto gelo, vai ser impressionante demais. Muito legal, olha, estou filmando aqui, que coisa, impressionante, caramba, não dá para acreditar um negócio desse, o gelo está danado, olha, o processo é, chuva, essa não tinha visto ainda, essa é a primeira vez, o nosso mundo está rodando, caramba, olha isso, que coisa,